Bora pessoal, bora separar umas mercadorias agora, porque tem entrega pra fazer em salto de pirapora, a gente vai pra lá agora e eu vou ver o que eu tenho que separar. Mas pelo que a gente tem é capri, é lipo, se eu tô enganado, capri, lipo e também tem as... O que mais é o que ela tem pedido? Flare não é, jaquetas, lembrei, eu li aqui e esqueci galera, é pra você ver. E agora tem as jaquetas também, aqui ó, as jaquetinhas. Então vou ter que separar tudo isso daqui, já pra levar ela pra ela em salto, pra ver quantas peças ela vai ficar. Eu acho, chutando por cima, que ela vai pegar uns 2 a 3 mil reais. Chutando por cima, tá? Se der 2 a 3 mil reais, sábado eu vou pra São Paulo. Se der menos, eu vou terça. Mas eu acho que vai dar uns 2 a 3 mil reais, porque ela pega bem. Ela pega bastante coisa, o desconto é legal. E daí eu já aproveito e faço a contagem, amanhã, amanhã é sexta, vendo mais um pouquinho. E já, ó, bora São Paulo, repor a mercadoria e trazer mais coisas. Sempre que eu vou, eu reponho e trago mais, reponho e trago mais, reponho e trago mais, reponho e trago mais. Tipo assim, eu reponho, por exemplo, ah, saiu as infantil. Beleza. É 3 peças por tamanho. Repus. Elas. Sobrou o dinheiro do lucro, eu vou lá e compro saia. Daí eu faço a mesma coisa. Vendo, vendo, vendo. Repus, repus, eu vou lá e compro calço. Entendeu? É assim que você vai aumentando a sua quantidade de peças que você tem na sua loja, seu estoque e tudo mais. Beleza? Fica a dica pra vocês. É isso aí, vamos que vamos. Vou começar a separar.